Bom dia, bom dia gente, esse solzinho, vou falar um negócio, dá uma alegria, dá um esquentada, né? Boa sexta pra nós, tomou um cafezinho agora, que eu já chamei 799 vezes a galera, sorte que aqui vai até as 11, porque se fosse até as 10, acabou tapioca. Tá linda, Camila Braga, agora Mila, gravou um super clipe, vai ser lançado hoje, já foi, né? Eu vou colocar aqui pra vocês assistirem, arrastem, ranço de você que chama! Vem aqui, deixa eu ver, é o gatinho, como que você aprendeu? Olha ela, é minha seguidora, mas ficou maravilhoso, tá vendo gente, como dá certo? Aqui no Roots, gente, é muito legal, porque apesar de ser um lugar tranquilo pra você descansar, tem várias coisas, é gigante, então tem várias coisas pra fazer. A gente acabou de andar de barquinho, aí você dá a volta toda. Aí tem alguém aqui, ó, raspando o pedalinho todo na lateral, coisa linda. Você tem que usar o remo. Ah, ele não tá, né? Tudo muito gostoso aqui, Roots Resort, obrigada pela recepção, pelo carinho com que vocês trataram a gente. Foi muito, 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 muito incrível a experiência e com certeza viremos mais vezes tirar uns diazinhos pra relaxar, porque faz muito, muito bem. Tava na estrada do nada, o carro parou, saiu o Marcelo correndo a vida. O que acontece, ele passou numa lombar muito forte, e aí a hora que você passou, acho que soltou o cabo da bateria. Acho que foi isso. E os meus pregos também, porque era só eu abrir e olhar. Lembra assim, não linda bem. Parabéns, bravão. Tudo bom, Bray? Vó, você faz aniversário e tá ficando cada vez mais linda. E o cachê vai ser um pastel. Aí! Com quem? Ah, não, vamos jogar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então como é que é? É, 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 é pique, 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 é ódio. Dois, primeiro pedaço! Ela olhou pra mim, tá? Ela olhou pra mim. Você queria o primeiro? Ela olhou pra mim, depencional, beleza, tudo bem. E a filha? Tinha. Lookzinho pra vocês. Coloquei com uma saia simétrica. O blazer, como ele é mais compridinho, ó. Faz, às vezes, de um vestidinho. Gosta? E assim, galera, se eu conseguir, vocês também conseguem. Ficou mara. Eu sempre fui uma negação nesse negócio de delineado. Nunca consegui fazer certinho. Aí eu vi nos stories da Fla um tempo atrás, ela ensinando, colando a fitinha. Eu fiz e deu certo. Galera, você vê que a pessoa é influencer, quando ela te ensina a fazer o gatinho, e você faz e fica mara, babado. Amém. Vem aqui. Nossa, que legal. Deixa eu ver. É o gatinho. Como que você aprendeu? Vou ler o durex da minha teatria. Olha ela! É minha seguidora! Mas ficou maravilhoso. Tá vendo, gente, como dá certo? Ai, que coisa mais... Ah, cagou pra gente, Sabrina. Positiva vibração, uma caneta, uma canção, um bom bem estar em nossas mãos, maus momentos que tiram sossego e a paz, a volta possível muito mais, sempre com fé, escravo. O que eu estou fazendo é pra Brups, que ela não pode sumir. É a prova de que agora se ela sumir, mãe, o que a gente faz com ela? Se ela sumir? Acaba com a raça dela. A gente acaba com a nossa dela, porque não dá pra ficar sem a Brumos na vida. Parabéns, brava! Tudo bom, Brice? Vó! Então, beijo. Você faz aniversário e tá ficando cada vez mais linda? Uhul! Uhul! Que palhaçada! Vó, que palhaçada é essa? Você tá de namorado, então? Você tá de namorado? Que palhaçada é essa? Tá rindo de quê? Eu pisei numa... Nessa hora da manhã? Numa foto. Você tem que acordar feliz. Te chamei 799-800 pra acordar. Eu tava ali na esteira. Salanca! Tapioca. Ó o povo rápido, de manhã, se movimenta rapidamente. Né, amor? Claro. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor. Flavinha! Vem! Vem, Flavinha! Vai, meu! Vai ficar aí? Tá bom, então. Bonito. Dá uma caminhada, né? Fazer o quê? Ficar dormindo, tá louco? Não é isso, não. Tá brincando. Olha que bonito esse lugar, ó. Parece que você tá dentro do labirinto. Dali sendo o País das Maravilhas, sabe? É muito... Mô, te encontrei ali. Você tá aqui agora? Tá ocorrendo? É o quê? Que ali é da gola? Ontem eu já falei, mas vou repetir. É o Marcelo que manda aqui. O mais legal é que cada cantinho que você vai, tem alguma coisa montadinha, ó. Todos os detalhes são muito legais. Olha quem tá aqui. Tá ligado? Aquele sapo. Que ele dança. Ele tava dançando até agora. Aí eu comecei a filmar e ele fez isso, ó. Já vira esse sapo? Tem uma trilha pra fazer, que eu acho que é ali, ó. Aí sobe, faz uma trilhazinha. Ele falou que demora uns 20, 25 minutos. Só que aí tem uma trilha maior. Ó. Que é pra subir lá no pico. Que é de uma hora e meia, mas não vai dar tempo da gente fazer. Eu ia adorar. Já estou com roupa pra trilha. E bora. Chapéus! 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 Sapatos ou roupa ousada, quem tem? Olha, amor. Isso é novidade pra mim, viu? Eu não sabia que o avião descia em ele ponto. O que, meu amor? Ó. Ó. Que pena que a gente teve pouco tempo, ó. Ainda tem um spa aqui, bem gostoso. Poderia ter jogado tênis. Tô dando uma de salva-vidas aqui. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui, viu, meninas? Tá bom, meu amor. Ih, ó quem tá vindo ali, ó. Ó quem tá vindo ali. Vocês não vão acreditar. Tô aqui com o Antônio, ó. Antônio, gente boa. E o que que você falou? Você tá acompanhando o quê? Cabine de descompressão. Cabine de descompressão. Tô na terça-feira, hein? Depois de Power Couple. Não percam. Valeu! Ah, voltou, né? Ela tá fugindo de novo. Sai do meio da rua, rapaz. Nossa, olha o perigo. Meu Deus. Aí o cachorro vem seguindo você até o carro. Agora como é que eu vou te colocar onde aqui, ó. Ô, dog. Pensou de mim? Pensou. Desencarnou. Tchau. Tchau. Desencarnou. Será que o Mila tá dentro desse ônibus? Eu vim aqui no pastel da minha cunhada e do meu cunhado. Já fez o Malabares pra ganhar o pastel? Porque hoje é aniversário da minha sogrinha linda. Cadê ela? Tem a Sabrina ali? Posso? Aí. Tá lá, mochada. Sumiu, gente. Ela tá ali, ó. Mãe, dá um oi. Sogrinha. Trabalhar. Mas tudo bem. Olha lá, agora sim. Viemos aqui no pastel. Dá parabéns. Mas o fim de semana que vem é o meu, né, amor? Muito canceriano nessa minha vida. 28 anos. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu antes de chegar aqui. Por que a gente demorou pra chegar em São Paulo? Por isso aqui, ó. Vou mostrar. Acabou a bateria do carro. Do nada. Acho que deu um pane. E por sorte, eu encontrei... Qual o seu nome mesmo? Não falou o nome, mas... Ele é eletricista da Volkswagen. Olha que sorte que eu tenho. Grande João aqui, ó. Manda alô aí, João. Obrigado, hein. Salvar nós. Vamos lá salvar. Que as meninas estão sozinhas lá. Vamos correr lá. Bora. Trouxe ajuda, amor. Grande João, olha lá. Bora, João. Soltou o cabo aí, meu. Que cabimento, gente. João Salvador da Pátria. Nossa, me abandonaram. Eu, em vez de abrir o carro, o capô, pra ver o que é, saí correndo. E era o cabo solto aqui. Aí, no final, deu tudo certo. Estamos aqui. Conseguimos dar parabéns. Daqui a pouco tem aniversário do meu amigo ainda. Beijo. Até daqui a pouco. Bem arrumado. E sem muitos filtros. Aê! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E o cachê vai ser um pastel. Aí! E o cachê vai ser.